Você vai ver que os personagens de uma história criminal envolvendo o caso Lázaro, quem são as pessoas que tentam fazer com que a vida volte aos eixos um mês depois? Eles tentam esquecer os instantes de terror que viveram. Como está o lugar que foi palco da caçada a Lázaro Barbosa? Confira agora o último episódio desta série de reportagens. Nossa volta aos locais da caçada ao bandido Lázaro Barbosa um mês após o fim das buscas chega à reta final. Saímos do distrito de Girassol. Coisa de pouco tempo, chegamos em Águas Lindas, cidade goiana na região do entorno do Distrito Federal. Foi aqui, a cerca de 15 quilômetros da região da Luminosa, que Lázaro foi pego pela polícia. Esta é uma região muito pobre aqui de Águas Lindas de Goiás. Não tem nenhuma infraestrutura. Não tem asfalto, são barracos, não tem esgoto, não tem água encanada. E aí, bem distante também daquele outro ponto lá no distrito de Girassol, na região da Luminosa, onde o Lázaro teria ficado na fazenda de Eumicaitano. São vários quilômetros de lá, que inclusive lá está do outro lado da BR. Ele teria passado aí, caminhando vários quilômetros pelo mato. E aí, no domingo, antes do confronto com a polícia, ele teria vindo aqui à casa da ex-companheira e da ex-sogra. Aqui ele teria deixado um dinheiro com elas e teria também, com o celular da ex-companheira, mandado mensagens para a mulher que estava com ele até o momento em que tudo aconteceu. Esse celular ainda está em posse da polícia. Quando o Lázaro esteve aqui, inclusive ele foi captado ali por câmeras de segurança numa rua lá em cima, bem distante, foi captado por câmeras de segurança numa rua distante daqui, que ele foi encontrado pela polícia. Alguém da região, inclusive, teria ligado para a polícia para dizer que teria visto o Lázaro por aqui. Nisso, num dos momentos mais marcantes dessa caçada, hoje está dessa forma aqui, está bem tranquilo. Mas naquela segunda-feira, dia 28 de junho, Lázaro Barbosa teria saído aqui, por essa região de mata. Alguns metros daqui tem um córrego e desse córrego em diante já é Distrito Federal. Ele teria conseguido chegar quase lá próximo ao córrego. E lá aconteceu o confronto, quando, segundo o relato policial, ele teria atirado contra as equipes policiais e em revide, coisa de 120 tiros, teriam sido disparados contra ele. Segundo a perícia, legista, coisa de 38 disparos teriam acertado Lázaro Barbosa. E nesta região, terminou a caçada, uma das buscas mais intensas dos últimos anos, uma caçada a um bandido, sem precedentes na crônica policial, que terminou com o criminoso morto após confronto com a polícia. A ex-sogra de Lázaro cuida do filho dele. Eles passam por muitas dificuldades, mas vão tentando levar a vida depois de tudo o que aconteceu. Quando eu mudei pra cá, meu filho tinha oito anos. Nunca na vida nós vimos... A coisa mais difícil do mundo é passar um carro de polícia aqui. Não passa, né? Muito raramente, muito raro. Depoimento em delegacia a senhora já tinha dado? Não. Mas deu dessa vez? Dei, dei sim. Como é que a senhora sentiu? O que a senhora sentiu? O moço, eu senti aquela sensação esquisita, assim. Eu fiquei assim, tremula por dentro, né? É esquisito. E sua filha? Vai levar a vida dela pra frente? Lógico, normal que ele não tenha mais nada com ele. Os personagens desta história tentam seguir em frente. Deixe seu recado, você só será tarifado bom ou se não? Eu tentei ligar pra Ellen, que era a mulher do Lázaro quando ele fez esses últimos crimes, ele cometeu esses últimos crimes, inclusive a mãe da filha dele, né? Ele tinha dois filhos, o menininho do primeiro relacionamento e depois essa menina. E aí liguei por duas vezes pra saber, né? Como é que eles estão levando a vida, como é que foi tudo depois que o Lázaro foi capturado, né? E consequentemente morto em confronto com a polícia. Mas ela não atendeu a ligação. Depois ela me respondeu pelo aplicativo de mensagens que a vida não está sendo fácil. O caso Lázaro fez com que as Secretarias de Segurança Pública de Goiás e DF procurassem trabalhar mais em conjunto na região do entorno. Uma coisa que funcionava informalmente hoje já está sendo formalizada e aumentou muito mais a aproximação entre as forças por conta de todo o processo de harmonia, de trabalho conjunto, de um mesmo objetivo que é melhorar a qualidade de vida das respectivas populações. Diligências da investigação ainda são feitas pela polícia. Estão cumpridos mandados de busca e apreensão em alguns pontos-chave. A gente não pode exteriorizar agora, até porque estamos coletando ainda provas. Mas os inquéritos são bastante adiantados. Mas a vida nessa localidade do estado de Goiás, aos poucos, vai voltando ao que era antes. Gradativamente, as feridas daquela época estão sendo curadas, estão sendo cicatrizadas e a vida está voltando gradativamente ao normal. Hoje eu posso dizer que praticamente normalizou tudo. Logo depois da operação ainda teve um ou outro crime que quiseram relacionar àquela época. As polícias já comprovaram que não, que era outro tipo de situações que também já estão sendo esclarecidas. A figura de Lázaro aterrorizou a região. Mudou a rotina pacata dos moradores. E pensar que tudo começou com um crime bárbaro. O assassinato de toda uma família em Ceilândia, no Distrito Federal. Pai, mãe e filhos. Não fosse esse crime em específico, talvez o bandido, com vasto histórico criminal, e que tocava o terror na região há muito tempo, nunca tivesse virado alvo dessa busca implacável. Ele era um foragido da lei. Como Lázaro, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, são mais de 300 mil no Brasil. Fora os que estão soltos por conta de algum benefício de progressão de pena. Quantos Lázaros podem estar à solta por aí? Ao que tudo indica, o criminoso não agiu sozinho. Tinha comparsas. Um mês após o fim da caçada, essas respostas ainda não existem. E podem não existir nunca. E a vida que segue, né? Cada um escolhe o seu caminho. E a vida que segue, né?